Olá, olá, família VIN! Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Dentro do possível farei uma melhor e espero que seja perceptível a todos. Caso não o seja para este ou para futuros desafios ou os anteriores, utilize os comentários para dar sempre o feedback e o vosso parecer para dentro do possível a conseguir melhorar. Obviamente, está bem? Fico à espera. Hoje, dia de desafio com a nossa super especial BOLA VIN! A última atividade que fizemos foi então com a mão, o jogo das palmas. Hoje será com os pés. O jogo chama-se GOL E AFASTA e espero que vocês participem e que consigam ser melhores do que eu. Eu sei que é difícil, como Renata. Estou sempre a brincar com isso. Quem não conhece, eu tenho certeza de saber que ter calhão. Meninos, é para vocês que eu estou a falar. Vocês conhecem-me bem. Sabem que quero sempre o vosso melhor e espero que neste desafio consigam demonstrar isso a mim e a todos aqueles que nos estão a acompanhar. Neste jogo, vou passar a explicar. As condições que vocês vão precisar é a seguinte. Muito simples. A vossa BOLA VIN, um banco, que sirva de baliza, que tenha, no mínimo, entre postos, uma distância de 30 cm. Ok? 30 cm. Vejam pelos chapados ou pela fita métrica. No mínimo. Pois, se quiserem um bocadinho maior, no máximo 40 cm. Ok? Que é para também ser justo. Dar ali uma margenzinha, mas o ideal é ser um banco. Normalmente os bancos têm as medidas mais ou menos universais. Neste sentido. Por isso, espero que toda a gente seja justa. E depois, do banco e da BOLA VIN, o que vão precisar é de pezinhos. Espero que vocês também estejam com eles bem afinados. A partir daí, têm as condições criadas para o jogo. Para facilitar um pouco, também podem preparar uma tirazinha de fita cola. Eu utilizo sempre uma do rolo de pintura. Os vossos pais sabem. Se quiserem, podem pedir a eles. Não sei se têm. Se não tiverem, basta uma fita cola normal. E dentro dessa fita cola, se ficar muito transparente no chão, até podem colocar um bocadinho de uma tira de papel de rascunho, por exemplo. Colam ao meio. Depois as pontas colam no chão. Aderem na mesma. E fica sempre visível. O objetivo do jogo. Não é por tempo. Mas sim por golo. Quantos mais golos, mais passos irão afastar. Têm três tentativas no máximo. Ou seja, à terceira vez que não marca um golo, o jogo acaba por vocês. Depois aí, se tiverem já com alguém, recomeça. Ou se tiverem só a participar neste desafio, o que poderão fazer é darem o vosso resultado nos comentários, conforme normalmente é pedido. Ok? Eu vou já demonstrar o jogo e tentar eu definir o meu próprio recorde, dentro das condições que eu tenho cá em casa. e pronto. Só espero que me portar bem. Ok? Deixados! Então, começam junto da baliza com a bola no chão. E aqui é muito simples. Espero ver. fazem o golo. Ok? Pegam a bola. Dão um passo atrás. Ok? E a partir daqui é que podem utilizar, então, a vossa tirinha. Está bem? E colocam a tira que é para quê? Depois de rematar, saberiam onde é que começaram para dar novamente o passo atrás. Espero que seja percentilou para todos. Ok? Dois! Dois! Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.